É que estavam dentro da casa dela Quando ela foi presa Então isso é um olhar privilegiado Agora, ela não é Confessa Então quando o réu não é confesso Quando o assassino não é confesso Ele tem muito mais a dizer Agora a Suzane vai gravar um documentário Pra dizer o que? Se ela já disse que mandou Ela vai dizer o que? Se ela vier com essa balela Ah, o... Abusar O Daniel me manipulou Provavelmente ela vier com essa ideia Mas assim Você já não falou que ela já tem um grupo de fãs? Você imagina Ela vai aumentar ainda mais esse grupo Nossa, pra caramba Ela pode aumentar esse grupo Então pra ela tem, querendo ou não Uma lógica pra ela fazer Olha, a Flor de Lis Tem quase um milhão de seguidores Então, o pessoal tava perguntando Se já existe grupo de fã da Flor de Lis Tava perguntando lá no começo Não, já tem Ah, sempre teve, né? Essa aí já nasceu com fã, né? É, o crime dela já nasceu com fã Ó, teve um pessoal perguntando O que o pessoal Pra você falar um pouquinho mais Dos fãs da Suzane E o que o grupo falava Não, então Então aí, eu já saí do grupo Eu entrei no grupo Por curiosidade Eu entrei Porque eu queria saber Fiquei curioso Pô, até eu tô curioso Aí eu fiquei lá, né? O povo lá Eu entrei com outro celular Nem entrei com meu celular pessoal Eu entrei com celular profissional Aí eles ficavam Primeiro que uma coisa Que eu achei muito estranha É que eles gostavam do meu trabalho O livro detona com ela, né? Mas quanto mais visibilidade Dão pra ela Mais os fãs gostam Os fãs querem idolatrar Alguém famoso Sim, lógico Só que aí eu comecei A ficar muito incomodado Não só de estar no grupo Mas deles se declararem fãs E eu ainda fiquei lá Parece um tiozão Olha, eu acho que na verdade Vocês não são fãs Vocês são admiradores Porque fã Pressupõe Que quem é fã de alguém Na verdade Admirar a obra da pessoa Tu é fã Do Rolling Stones Por quê? Porque tu admira a obra Os discos As músicas que eles fazem Se vocês se declaram Fã da Suzane Indiretamente Vocês estão dizendo Que são Fãs da obra da Suzane O que é a obra da Suzane? É matar o pai e a mãe? Ah, arquitetal Aí eles começaram A ficar incomodado E eu lá Meio que Meio que Você não aceitava aquilo ali Vamos dizer assim Não, eu tava ali Meio que já Professorando ali Aí eu falei Olha Eu acho que na verdade Vocês são admiradores Da Suzane Quando eu vi Trocar o nome do grupo Ela era fã E virou admirador Da Su Da Su Da Su Só que aí Cara É uma coisa assim Surreal 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 Eles fazem vaquinha Porque eles dizem Que ela tá com um telefone Muito antigo Eles fazem vaquinha Pra comprar iPhone Porra, ela não faz um arroba Lá não Que nem os caras fazem No Instagram Tá maluco, cara E ela não tem rede social, né? Mas e a justificativa? Ela tem aquelas redes sociais Que Aquelas redes sociais Que não seguem ninguém Nem publicam nada Pra xeretar Ela tem É, ela deve ter alguma Anônima Sim, sim, claro Mas eu tô falando assim Rede social pública, né? Tipo Ela tem uma rede Ela tem um perfil Numa rede social Pra navegar Pra xeretar O que tá acontecendo E se antenar E se informar Ela deve seguir Mulheres assassinas É, com certeza Ela é vaidosa Ou...